A série C do Campeonato Brasileiro é a terceira divisão do futebol brasileiro e tem como objetivo principal a classificação de quatro clubes para a série B do ano seguinte. A competição é disputada por 20 clubes de diferentes regiões do país, que se enfrentam em um turno único na primeira fase. Os oito melhores times avançam para a fase de mata-mata, que é dividida em duas chaves. Os dois primeiros colocados de cada chave conquistam o acesso à série B, enquanto os primeiros colocados disputam a final para definir o campeão da série C. Além disso, os quatro piores colocados da primeira fase são rebaixados para a série do ano seguinte. E a competição ainda oferece pontos no ranking da CBF, que é utilizado para definir a classificação dos clubes nos sorteios das competições nacionais. Os 20 clubes da série C O Autos Futebol Clube é um clube de futebol brasileiro com sede na cidade de Autos, no estado do Piauí fundado em 2013. O clube teve uma rápida ascensão, conquistando o campeonato do Piauíense em 2017, 2018 e 2019. Na série C do Campeonato Brasileiro, o Autos tem como principal objetivo permanecer na competição, uma vez que não tem tradição em disputas nacionais. A equipe vem sendo comandada em campo pelo atacante Manuel, maior artilheiro da história do clube, que já marcou mais de 100 gols pelo Autos. Fora de campo, o técnico responsável pela equipe é Gerson Testoni, que chegou ao clube em 2021. Testoni tem passagens por clubes como Internacional, Grêmio e Havaí, e foi campeão da série D do Campeonato Brasileiro em 2016, quando comandava o Volta Redonda. Depois de alguns anos na série D do Campeonato Brasileiro, o América de Natal volta para a série C. Tradicional clube do Nordeste, o Mecão quer embalar em acessos seguidos e voltar a série B. Mas o primeiro semestre foi bem irregular. Apesar de ter chegado à final do Campeonato Potiguar, o time não convence e já trocou de técnico. Leandro Senna saiu do comando do Alvirubro, para a entrada de Thiago Carvalho, que estava no Caxias. O clube ainda discute internamente a possibilidade de se tornar uma SAF. Os conselheiros do América de Natal já têm a proposta nas mãos, que colocaria o dragão com o maior investimento da série C deste ano. É interessante ver o retorno de Alex Henrique como comandante do ataque da parecidência na série C. O clube teve um primeiro semestre razoável para bom, chegando até as semifinais do campeonato goiano. Com isso, a equipe deve entrar na competição como um dos candidatos a buscar uma das oito vagas para a próxima fase da terceirona. No entanto, é importante destacar que a série C é uma competição bastante equilibrada e que os desafios serão grandes para todas as equipes. Além disso, a parecidência terá que enfrentar adversários fortes e experientes ao longo da competição. Sendo assim, será preciso manter um bom desempenho ao longo de toda a competição para garantir uma boa colocação e buscar o acesso à Série B. Clube que está há mais tempo na Série C de maneira consecutiva, o Botafogo da Paraíba deve mais uma vez lutar para permanecer. O time foi muito mal no primeiro semestre, saindo do campeonato paraibano com uma goleada por 5 a 1 para o Souza, no jogo de volta da semifinal, e até agora está longe de convencer em campo. O treinador escolhido para comandar o belo na série C é Felipe Surian, que participou de uma profunda reformulação no elenco para a terceira divisão. O Brusque tem se destacado nos últimos anos no futebol brasileiro e tem feito um bom trabalho na Série C. Na temporada passada, a equipe chegou até as semifinais da competição, sendo eliminada pelo Vila Nova, que viria a conquistar o acesso à Série B. Com um elenco forte e entrosado, o Brusque tem tudo para fazer uma boa campanha na Série C deste ano. Além do vice-campeonato catarinense, o clube também disputou a Copa do Brasil, chegando até as oitavas de final, onde foi eliminado pelo Fluminense. O técnico Luizinho Neto é bastante experiente e já passou por diversos clubes do futebol brasileiro. Ele tem um bom histórico na Série C, tendo conseguido o acesso com o Juventude em 2019. O Brusque é um time bastante organizado e deve ser uma das equipes a serem batidas na competição. O Confiança é um clube tradicional do futebol sergipano e vem apresentando um bom desempenho nos últimos anos. Na última temporada, o time conseguiu o acesso para a Série B do Campeonato brasileiro e agora busca repetir a dose na Série C. Com um elenco experiente e um treinador competente, o Confiança pode surpreender na competição e brigar por uma das quatro vagas para a segunda divisão. Alguns dos destaques do time são o goleiro Rafael Santos, o zagueiro Matheus Mancini e o atacante William Santana. O CSA enfrentou um período desafiador no último ano, sendo rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. No entanto, o clube passou por uma reformulação na diretoria e no elenco, buscando se reerguer e recuperar seu espaço no futebol brasileiro. Embora o início da temporada não tenha sido positivo, com a eliminação precoce no Alagoano e na Copa do Nordeste, o CSA mostrou uma evolução significativa em seus confrontos contra o Internacional na Copa do Brasil. Apesar de ter sido eliminado nos pênaltis, as boas apresentações diante de um time da Série aumentaram o moral do elenco e da torcida. Sob o comando do técnico Vinícius Bergante, o CSA tem potencial para brigar pelo acesso à Série B. A reformulação no elenco pode trazer resultados positivos e a motivação adquirida pelos bons jogos contra o Internacional pode impulsionar a equipe na Série C. No entanto, a competição é desafiadora, e será necessário manter um bom desempenho ao longo de toda a temporada para alcançar o objetivo de retornar à segunda divisão. O Figueirense passou por um início de temporada complicado, sendo eliminado nas quartas de final do campeonato catarinense, enfrentando mudanças na comissão técnica, com a demissão de Cristóvão Borges. Para buscar uma reação e almejar o acesso à Série B, o clube contratou o técnico Roberto Fonseca. Roberto Fonseca é um treinador experiente e já passou por diversos clubes do futebol brasileiro, tendo conquistado acessos e bons resultados ao longo de sua carreira. Ele assume a responsabilidade de comandar o Figueirense na Série C e buscar uma melhor performance em relação ao início da temporada. A Série C é uma competição desafiadora, com equipes competitivas e jogos acirrados. O Figueirense precisará se reorganizar e buscar a evolução para conquistar bons resultados e almejar o acesso à Série B. Ainda há muitos jogos pela frente, e o desempenho da equipe sob o comando de Roberto Fonseca será fundamental para definir a trajetória do clube na competição. É interessante ver o Floresta conquistando acesso à elite do futebol cearense e garantindo sua participação na Série C. O clube chega com o desafio de se manter na competição e buscar uma boa performance. O fato de ter conseguido acesso no primeiro semestre da temporada certamente traz confiança e motivação para o Floresta. Agora, o objetivo será consolidar sua presença na Série C e, quem sabe, se tornar uma equipe competitiva ao longo da competição. O técnico Gerson Guzmão, que foi campeão piauiense pelo River em 2023, assume o comando da equipe e terá a responsabilidade de montar uma equipe competitiva e buscar bons resultados. Será necessário um trabalho sólido e uma adaptação rápida à nova realidade da terceirona para que o Floresta possa se consolidar na competição. O Floresta terá que se adaptar ao nível de competitividade e buscar o seu espaço. Com dedicação e um bom planejamento, o clube tem a oportunidade de fazer uma campanha positiva e alcançar seus objetivos na competição. O Manaus é um clube que tem se destacado nos últimos anos e conquistado acessos consecutivos até chegar à Série C do Campeonato Brasileiro. No entanto, nesta temporada, o clube enfrentou algumas dificuldades e não teve um desempenho tão sólido no Campeonato Amazonense, sendo eliminado nas quartas de final. Diante disso, o Manaus passou por uma reformulação em seu elenco, buscando se reestruturar e se adaptar à nova realidade da Série C. Com menos pretensões em relação aos anos anteriores, o foco principal da equipe será a manutenção na competição. A Série C é uma competição desafiadora, com adversários de diferentes regiões do país e um nível de competitividade alto. O Manaus precisará se adaptar rapidamente e buscar uma boa performance para garantir sua permanência na terceirona. Apesar das expectativas reduzidas, é importante lembrar que o futebol é imprevisível, e uma equipe pode surpreender e superar as expectativas. O Manaus, mesmo com uma reformulação em seu elenco, ainda possui jogadores de qualidade e pode buscar resultados positivos ao longo da competição. O Náutico é tradicionalmente um clube de destaque no futebol brasileiro e vem como um dos favoritos na busca pelo acesso à Série B na atual temporada da Série C. Embora não tenha tido um bom desempenho no primeiro semestre, o clube manteve a confiança no técnico dado Cavalcante, o que pode trazer estabilidade e continuidade ao trabalho. Além disso, o Náutico também conta com um dos maiores orçamentos da competição, o que pode ser um diferencial na montagem de um elenco competitivo e na busca por reforços qualificados. A Série C é uma competição acirrada e desafiadora, com equipes fortes e jogos intensos. No entanto, com a manutenção do treinador e o respaldo financeiro, o Náutico tem condições de brigar pelo acesso e se destacar na competição. No futebol, a moral e o histórico de um clube são importantes, mas é dentro de campo que os resultados são obtidos. O Náutico precisará mostrar sua qualidade e superar os desafios ao longo da temporada para atingir seu objetivo de retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. O operário chega à Série C do Campeonato Brasileiro após ter sido rebaixado da Série B no ano anterior. O clube tem expectativa de conquistar o tão desejado bate e volta, retornando à segunda divisão do futebol nacional. No Campeonato Paranaense, o operário chegou às semifinais, mas foi eliminado pelo Cascavel. Apesar dessa eliminação, o clube deposita suas esperanças na Série C, buscando fazer uma boa campanha e garantir um ano positivo. O operário precisará se reestruturar e montar um elenco forte para enfrentar os desafios do torneio. O objetivo principal do clube será conquistar uma vaga para a próxima fase da Série C e, posteriormente, buscar o acesso à Série B. Para isso, será necessário um bom desempenho em campo, superando adversidades e mostrando qualidade técnica e tática. O operário conta com o apoio da sua torcida e a motivação de buscar uma retomada após o rebaixamento. Com planejamento e dedicação, o clube tem potencial para fazer uma boa campanha na Série C e buscar seus objetivos para o ano. O Paysandu é um clube com tradição e história no futebol brasileiro. Mais uma vez, é considerado um dos favoritos na busca pelo acesso à Série B na Série C do Campeonato Brasileiro. Embora o clube não tenha tido um bom desempenho recentemente, sendo eliminado na semifinal do Estadual e na Copa do Brasil, é importante lembrar que a Série C é uma competição diferente, com suas próprias particularidades e desafios. O Paysandu terá a oportunidade de se reerguer e reverter essa situação na Série C. O clube possui uma torcida apaixonada e uma estrutura consolidada, o que pode contribuir para um bom desempenho na competição. A Série C é uma competição equilibrada e desafiadora, mas o Paysandu tem potencial para se destacar e buscar o acesso. Com uma boa gestão, reestruturação e aproveitamento dos jogadores, o clube tem condições de traduzir seu status de favorito em realidade e alcançar seus objetivos na competição. O Pouso Alegre, estreante na história da Série C, tem como objetivo principal se manter na competição. Apesar de ter conquistado o vice-campeonato da Série D no ano anterior, o clube não chega com o mesmo embalo para a Série C. É importante lembrar que a transição entre divisões é sempre desafiadora, e o Pouso Alegre precisará se adaptar ao nível de competição mais alto e enfrentar clubes com mais experiência na terceirona. Nessas circunstâncias, a meta de se manter na Série C é realista e representa um bom resultado para o clube estreante. O aprendizado e a consolidação na competição serão valiosos para futuras participações e ambições do Pouso Alegre. A Série C é uma competição competitiva e imprevisível, e o clube terá que enfrentar adversidades ao longo do caminho. No entanto, com planejamento estratégico, trabalho em equipe e dedicação, o Pouso Alegre pode buscar a permanência na terceirona e construir uma base sólida para o futuro do clube no cenário nacional. O Remo é um clube tradicional e com uma torcida apaixonada, e nesta temporada ele chega à Série C com boas perspectivas. Sob o comando do técnico Marcelo Cabo, o Leão tem como objetivo o acesso à Série D e lutar pelo título do Campeonato Paraense. O clube fez um investimento significativo para a competição e conta com uma equipe competitiva. Além disso, o Remo tem a vantagem de jogar em seu estádio, o Baenão, onde a torcida costuma comparecer em peso, proporcionando um ambiente favorável aos jogadores. No entanto, é importante destacar que a Série C é uma competição equilibrada e desafiadora. O Remo enfrentará adversários de qualidade e terá que mostrar consistência ao longo da temporada para alcançar seus objetivos. Com um bom planejamento, desempenho sólido em campo e o apoio da torcida, o Remo tem todas as condições para lutar pelas primeiras colocações e buscar o acesso à Série B. A temporada promete ser emocionante para o Leão São Azul e seus torcedores. O São Bernardo chega para a Série C com moral, após uma boa campanha no Campeonato Paulista, onde chegou às quartas de final e foi eliminado pelo Palmeiras, que acabou sendo campeão estadual. Essa participação positiva no Paulistão trouxe visibilidade para o clube e seus jogadores. No entanto, manter o elenco tem sido um desafio para o São Bernardo. Com o destaque obtido durante o estadual, é comum que alguns jogadores recebam propostas de outros clubes e ordem por deixar a equipe. Essa é uma realidade enfrentada por muitos times que não têm o mesmo poder financeiro dos grandes clubes. Dessa forma, o objetivo principal para o São Bernardo na Série C é se manter na competição. O clube busca consolidar seu espaço e garantir sua permanência na terceirona do futebol brasileiro. É importante ressaltar que a Série C é uma competição competitiva, com adversários de qualidade. Será necessário superar os obstáculos e encontrar soluções para suprir eventuais perdas no elenco. O clube pode contar com o apoio da torcida para enfrentar essa nova etapa da temporada com confiança e determinação. O São José chega para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro com o objetivo principal de se manter na competição. Após uma campanha que não empolgou no gauchão, sendo eliminado ainda na primeira fase, o clube busca reverter esse cenário e se consolidar na terceirona. Permanecer na Série C é uma meta importante para o São José, considerando a competitividade da competição e a busca por estabilidade no cenário nacional. No entanto, o clube também mantém o foco no G8, que representa a zona de classificação para a próxima fase. Para alcançar esses objetivos, será necessário um planejamento cuidadoso, trabalho em equipe e dedicação dos jogadores e comissão técnica. É importante aprender com os erros do gauchão e buscar evolução ao longo da temporada. Com determinação, empenho e o apoio da torcida, o clube poderá buscar a permanência na terceirona e, quem sabe, surpreender na competição, alcançando uma classificação entre os oito melhores colocados. O São José tem potencial para se reerguir e fazer uma campanha sólida na Série C. Agora é o momento de virar a página, aprender com as experiências anteriores e focar em conquistar bons resultados na busca pelos seus objetivos. O Volta Redonda, conhecido como Voltaço, chega para a Série C embalado por mais uma boa campanha no campeonato carioca. O clube chegou às semifinais do estadual e conquistou uma vitória expressiva sobre o Fluminense no mata-mata. Apesar de ter sofrido uma goleada na partida de volta, a equipe demonstrou competitividade e garra ao longo do torneio. Com base nessa performance no campeonato carioca, o Voltaço chega à Série C com favoritismo para avançar de fase na competição. A manutenção do técnico Rogério Correia é um indicativo da confiança depositada em sua liderança para buscar bons resultados na terceirona. No entanto, é importante ressaltar que a Série C é uma competição bastante disputada e nivelada, com adversários de qualidade. O Volta Redonda precisará manter o ritmo e a consistência ao longo da temporada, superando desafios e se adaptando às diferentes situações de jogo. O trabalho coletivo e o entrosamento do elenco serão fundamentais para o sucesso do Voltaço na Série C. Além disso, será importante aprender com as experiências do passado, corrigir eventuais falhas e continuar evoluindo como equipe. Com o apoio da torcida e uma boa preparação, o Volta Redonda tem condições de buscar o avanço de fase na Série C e até mesmo surpreender na competição. O desafio será grande, mas o clube demonstrou potencial ao longo do campeonato carioca. O Ipiranga é um clube tradicional do futebol gaúcho e tem se destacado nas últimas temporadas. Na edição mais recente do campeonato gaúcho, o time conseguiu chegar às semifinais, sendo eliminado nos pênaltis pelo Grêmio. Essa campanha sólida no estadual traz confiança e motivação para a equipe na disputa da Série C. Com base nesse bom desempenho, o Ipiranga chega à Série C com pretensões de avançar de fase e se aproximar do acesso à Série B. A equipe buscará manter o ritmo competitivo e a qualidade de jogo demonstrados no estadual, além de contar com a experiência do elenco e a estratégia do treinador para alcançar seus objetivos na competição. O Ipiranga terá que enfrentar adversários de alto nível e superar obstáculos ao longo da jornada. A consistência do desempenho, a manutenção do bom trabalho realizado no estadual e a busca por reforços pontuais, se necessário, serão fatores essenciais para o sucesso do clube na Série C. Além disso, a torcida terá um papel fundamental ao fornecer apoio e incentivo aos jogadores durante os jogos, criando um ambiente favorável para as conquistas da equipe. Em resumo, o Ipiranga chega à Série C com pretensões de avançar de fase e se aproximar do acesso. A boa campanha no Campeonato Gaúcho traz confiança e motivação para o time, mas será necessário manter o foco, a determinação e a consistência ao enfrentar os desafios da competição. Com trabalho árduo, união e uma performance sólida, o clube terá boas chances de alcançar seus objetivos na Série C. É sempre empolgante ver um clube estreante na Série C. No caso do Amazonas, o fato de ter conquistado o título estadual mostra que o clube está em uma crescente e possui potencial para surpreender na competição. A conquista do título estadual é um grande feito e demonstra a qualidade e a competitividade do time. Esse resultado positivo pode trazer confiança e motivação para a equipe do Amazonas na Série C, impulsionando seu desempenho e possibilitando que eles surpreendam na competição. Portanto, o Amazonas enfrentará adversários fortes e experientes ao longo da competição. Para ter sucesso na Série C, o clube precisará contar com um elenco competitivo, uma boa preparação física e tática, além de uma mentalidade vencedora. O apoio da torcida também pode ser um fator importante para impulsionar a equipe nos jogos em casa. No geral, embora seja um desafio para um clube estreante, o fato de o Amazonas ter conquistado o título estadual e estar em uma crescente é um indicativo positivo de que eles podem surpreender na Série C. Da Série C do Campeonato Brasileiro, podemos esperar um torneio repleto de emoções, disputas acirradas e surpresas. Os clubes participantes, sejam eles estreantes, tradicionais ou favoritos ao acesso, têm a oportunidade de buscar seus objetivos e deixar sua marca na competição. Para os estreantes, como o Amazonas e o Pouso Alegre, a expectativa é de superação e adaptação ao novo desafio, buscando se manter na terceirona e, quem sabe, surpreender com boas campanhas. Já os clubes tradicionais, como Remo, Náutico e Paissandu, chegam com ambições de retornar para a Série B, contando com o apoio de suas torcidas e o investimento realizado. Além disso, clubes que tiveram um primeiro semestre desafiador, como o CSA, Botafogo da Parariba e Figueirense, têm a chance de reverter suas situações e buscar uma nova perspectiva na Série C, aproveitando a oportunidade para se reerguerem e alcançarem seus objetivos. Com tantas equipes em busca do acesso e da permanência, podemos esperar jogos intensos e disputados, onde cada ponto conquistado fará a diferença na tabela de classificação. A competição promete revelar talentos, proporcionar momentos emocionantes e definir os destinos dos clubes envolvidos. Que seja um início de Série C do brasileiro é o marcado pela garra, determinação e fair play, com clubes mostrando seu melhor futebol e proporcionando aos torcedores momentos inesquecíveis. Que os times encontrem a força e a estratégia necessárias para alcançar seus objetivos, tornando a competição ainda mais emocionante e imprevisível. Que venha a Série C e que o futebol brasileiro seja presenteado com grandes jogos e histórias para contar. Que cada clube tenha a oportunidade de brilhar e escrever seu nome na trajetória do campeonato. Que a rivalidade esteja presente, mas sempre com respeito e espírito esportivo. Que seja um início de Série C empolgante e que os clubes nos presenteem com grandes partidas e um futebol de alto nível. Que vençam os melhores e que a competição seja um verdadeiro espetáculo para os amantes do futebol brasileiro. E que estaremos aqui comentando e noticiando tudo o que possamos. Obrigado e se puder deixe seu comentário. Obrigado e se inscreva no canal.